Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, vamos fazer uma play aqui de PlayerUnknown's Battleground junto com os piratas, pós-patch, galera, saiu o patch, vocês viram aí, acho que muita gente viu vocês viram também na live que eu fiz anteontem que eu tava reclamando de lag pra caramba e parece que hoje tá melhor, eles lançaram moto, arma nova, mira nova, máscara, um monte de coisa vamos dar uma olhada, uma olhadinha together, eu cheguei a jogar duas partidas aqui agora junto com os piratas pra gente ver que tinha de novo, vamos ver aqui together agora nós o vermelhinho tem umas casas da hora, é então, uns dois tá no vermelho então né, detalhe, dá pra ver a marcação deles agora, se vocês olharem lá em cima na esquerda tem ali ó, o Doctor marcou vermelho e o DJ marcou amarelo, eu tô mirando na bússola lá em cima pro vermelho tamo indo pra lá, é, mas tem nego vindo hein tamo jogando em servidor brasileiro tá, dessa vez eu sempre tenho que lembrar vocês qual servidor que eu tô jogando ah, eu tô vendo um time só caindo aqui próximo eles tão caindo mais pro norte tem barco caíram ali onde eu marquei de azul em, eles achei um carro aqui eu primeiro eu vou lutear antes de ir pro carro eita, Doctor saúde saúde cara, ninguém vem aqui onde eu tô não, por favor, já que tem 200 casas pra eu olhar ali do lado porra, David Jones eu não posso mesmo mesmo, se vocês não estão carregando eu tô chegando aí, o DJ vai ali na frente, tem um monte de casa tá peixe nível 1 tem uma arma cara, moral, uma das coisas me irrita é achar munição de 556 e não ter não ter nenhuma arma qualquer coisa eu não tinha é, quando você tem uma M4 e acha, aí não tem problema holográfico eles não lançaram pistola nova não, né? não só aquela smgzinha é, arma só smgzinha é que é lenda, né? porque ninguém viu ainda ah eu achei arregador pra ela entendi não, mas aqui dá pra botar em todas será? tava só vector ali tava só vector? aham, pelo que eu me lembro sim ah, achei o crossbow aqui ah ele não deve ser tão ruim não, tipo, se tiver uma 8x e... porra, será? ele é... é tipo uma sniper silenciada, acho que ele dá bastante dano o problema é que o drop dele deve ser muito alto o... o bullet drop ah, sim vocês sabem por que eles tinham tirado ele ou não? não faço ideia ah não, a vector eu achei no loot do cara, agora que eu lembrei aí, eu tô com a sniper, hein, galera quem viu a live viu o que que é essa droga essa K12 aqui não, arma, arma pelo amor de deus só que eu não peguei eu tava tunadão não importa 2x você é cheio? a merda que? que? ah tá, achei que tinha carinho que susto, cara eu também faz isso não, DJ quase pulei da cadeira aqui eu tava mirando aqui já é, eu vou ver se eu consigo pegar o carro ali olha lá, draft porra, arma? pode ser alguma? saudade das caras a gente podia ter pego esse carro logo aí do Mitla, ruchado foi o que eu falei, porra agora deve ter uma galera lá a merda é, ah é a besta o cara achou outra que eu ajudou ah achei a munição de cinco, cinco meses em... maravilha né? muito bom sempre uma alegria quando acontece isso adoro adoro bota 2x a porra na casa gigante não tem uma puta vida é, eu peguei naquela que tem duas não, aquela que é tô indo pra aí depois a gente já tomou duas varandinhas quem chamou o Uber? eu eu também tomando vários paykiller a gente tá tudo espalhado mano né rapaz tô em Milton vai dar mano, tu vai querer aí o Uber? bora, deixa eu terminar aqui se eu posso acabar não, porque não tem nada aí não, maluco vou atacar com uma casa aqui ainda pra ver deixa eu olhar essa merda eu vou chorar ah, tem uma... eu tô nível 2 aqui, Beto eu tô com uma ai, achei... achei a Vector que delícia boa aiê e a munição dela é de pistola é... 9 milímetros é a 9 ou a 4 é a 45 é a 45 olha só que leque nossa, caraca que porra de sótão podre foi esse é o carregador dela o pente tem 13 balas 13 só? é era pra ser 20 ah... vamo... vocês tão em Milton, vamo lá já tão lá, já já tô em Milton eu achei um carro aqui na camineta tem que ficar ligado é se não tem nível vamos lá pro final de Milton, Patriota a gente vai luteando de fora pra dentro tá e Paçoca, Paçoca o Patriota destruindo as Paçoca, velho tá foda só que é bom demais é bom é bom oh oh não é GTA não, Patriota é, eu tava pensando se dá pra passar por cima do container puta vida, bicho se bobear era melhor a gente trocar de carro, viu? podia estar com a gasolina na merda tem um jeep ainda eu tenho gasolina aqui também eu tenho gasolina aqui também é gasolina? tem o Paçoca, você faz de propósito o notício? não, pô, tô vindo por fora aqui, pô tranquilão tô tranquilão aí, arma botei o carregador na vexita agora é 25 aqui normal o carro da vexita é normal achei que aqui tá bom, né? não sei só vai nessa casa aqui que eu vou lá atrás mas pô, a cerquinha milenar nossa, achei que a garrafa era uma agulha fica com ela aí, ela não deve ser tão ruim não só que a .45 eu acho que é a munição mais chata de achar, né? porque só tem a pistola e agora ela é, mas tem bastante pistola eu tenho algumas munições, eu te passo aqui mas a pistola que tu mais acha é a 9mm é, velho pistola aquela azul é a munição azul eu achei mais eu também não, bicho só essa UMP merda eu nem UMP, viada eu não achei porra nenhuma nem 12 nem caralho é uma ficou M16 aqui eu tô muito na nossa senhora, velho agora a gente vai achar alguma coisa não é possível não é possível, cara achei minuto 1762 sem arma de novo ah, tá prolando o jogo pular a smoke, mano nossa, eu vou pular aqui de cima porque eu tô puto com esse jogo calma, rapaz calma, rapaz não tomei Deus deus mundo cruel tá embaçadeira, viu? ih, motinha perda aí, pra no capotô até morrer eu tava me perguntando isso será que você bateu tomar dano pra caramba? o Bernardo falou aí que morreu, cara é mesmo? é o Bernardo capotou e tá arrastando a cabeça isso é, tem isso, né? é, tem isso, né? pesado afinal de contas, quem é Bernardo? que isso? ih, achei a Vector aqui também achou? joga de Vector, hein? eu vou pegar as munições aqui pra tu, doctor eu tenho bastante, ô pato eu tenho uns 90 munições aí ah, então tá pô, deixa eu só dar uns tiros com isso aqui, cara pra ver qual é? eu também queria dar, mano mas eu tô sem silêncio eu vou dar uma treta tem que ser de silêncio, hein? hã interessante eu gostei, eu gostei, mano gostou de perto deve ser uma maravilha deve ser caralho chegou um rato aqui roubando tudo tem nada, viado tem uma 12 aqui em cima 13 balas é sacanagem, velho, na moral é eu vou jogar bandagem nos caras que eu tô achando de bandagem nos caras de B ligadura tá, eu tenho uma Vector com 15 tiros e... tu quer as munições aqui, ó, arma? a gente tem aqui, pô tem uma Vector com 15 tiros e uma granada eu tenho uma smoke e uma UMP é o carregador toma aqui essas balas aqui, ô, arma é que eu vou pra race de UMP, mano a gente tem umas munições agora é se é bom se é bom eu tava vendo o dano dela ali o dano dela é tipo mais ou menos não é possível, cara da mão não eu tô numa cidade como é que eu não achei limpar? tem uma UMP aqui pô, pô a gente tá avisando pros amigos que achou o MP que tá ruim o negócio vou jogar de AK tem uma casinha aqui, delícia pô, a casinha é sucesso opa, outra M16 aqui, hein a M16, né? M16 aqui, ô, arma peraí peraí a M16 aqui peraí 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 tem uma 8x e uma 2x aqui uma 8x e uma 2x aqui a cabeça poluída exatamente com más ideias opa, outro M16 o que? o que? o que? o que? o que? ele te estuna é bom, é bom se tu acertar ele fica um tempão estunado ele fica cegão ali fica um tempão, velho porra, na moral, vou ficar viciado de tantas drogas achei a M16, ô o ovo 4x eu achei a bundinha da M4 aqui, ô pode jogar boa, boa, boa capacete nível 2 aqui onde eu tô preciso também nível eu já tenho a gente vai jogar de M16, amigo tô pegando várias munições de Vector eu tô tá na tua casa, hein? tá ah, tá tá me vendo? uhum esses 4x pelo menos, velho vai vai, come vou pegar essas munições aqui que vou pegar a SK de volta alguém chama qualquer mira aí sobrando tem mira ali ó, aqui a SK ó, aqui a SK cadê o pato está? aqui embaixo? tá embaixo, tá embaixo e não, porque que eu vim buscando agora daí? uma... é um capacete isso eu tenho muita munição aqui dessa desgraça dessa... eu preciso um pouco é um 16 aqui, chega aí umas 30... 50... tá achei silenciado pra Vector, delícia boa 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 A gente ainda está safe Maravilha Eu tô Tu já olhou essa casa aqui à esquerda? Já É, eu não tô mais safe não É que eu tô pensando É que eu tô pensando Olha a galerinha em cima É, eu vou na garagem que tem aqui em cima Ai... Night Kit Caraca, a gente luteou a cidade inteira, mané Lúcio É que não acharam um 4x, mané Nenhum Nem 2x, nem nada Não, achei 2x Não, Doctor, achei 2x Achei 3, 2x Porra, você não vai dropar nenhuma pra mim, cara? Que otário Ah, Scar Que delícia Tô com a minha M4 na pele aqui, no ferrinho Eu tô com munição de 5, 5, meia, quem quiser é de mais tarde Eu tô com um facão aqui, arma Tá ligado? Nossa, eu vou Facão maluxo Coletaço aqui Porra Opa, boa Caralho, não acho mira, velho Eu vou andar do lado do Dock, tá mané Eu tô com 6 pentinhas Porra, achei 4x, uô Porra Na casa que eu entrei e falei que eu não achava a mira Mais munição Mais munição Esse tempo todo Pra essa merda fora, jogar essa up fora Jogar essa bosta fora Tá complicado Tá complicado, viu? A gente tá safe ainda, né? Sim Tá Tá Vou olhar essas casinhas amarelas aqui, vai Vai que né Eu tô achando estranho é que a gente não viu ninguém, não escutou um tiro Verdade É Fica perigoso É verdade E pra esse jogo tem até que pouca gente Pô, vocês pegaram o Jeep, alguém? Não Não, o Patrioto pegou Não, como não, o Patrioto pegou Não, eu peguei, mas ele tá lá atrás Ah, tá Ah, tá É, mô De pão tá lá Achei que tinha alguém ali porque tava Com o farol aceso e tava aberto, cara Farolete Farolete Vou voltar aí pra baixo aqui, cara Eu tô na... quase... tô fora da cidade Eu vou nessa... Eu vou de uma casa aqui, eu vou voltar Ah, volta não Eu tô quase na usina Caralho Ele já tá quase em meta... em meta power, cara Caralho Eu achei extended da... Vector também Boa Puta, AK É o match nível 2 Car? AK 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 Tá, galera, tamo, tamo, tamo Vai com as magras aqui, viu Vou falar um negócio pra vocês Acho mais match kit, mané Deixa eu correr aqui Entrar com ela Aí, 8x Boa 8? É, 8x Eu tenho uma 8x também Carga o bunda aí, ô Entrada da cidade, passou um bugzinho Não me viu porque eu deitei Deixa eu ver se eu acho que ele vai passar reto Ele vai passar perto de mim, será? Passou reto, passou reto, passou reto Ele tá indo pro ativo, Patrick Opa Eu peguei um ô mochila aqui É um bugzinho, é só dois caras, mas, né Tá Estou indo pro teu lado aí Segura a estrada Ah, o jeep da... da entrada da cidade tá aqui ainda Eles tão olhando aqui Estão? Tem rapaz Ah, tem um jeep aqui, eu tô vendo um jeep, mas o jeep vazio, spawn Tem na entrada da cidade Derrubei um Boa Boa Eu vou pegar o carro e tentar ferir ele Tô correndo aqui, eu tenho que ir pro cedo Caralho, agora eu corri Tá, falta um aqui Tô meio longe, mas... Tá na garagem ele É, eu tô bem longe também Consegui segurar um pouco aí pra ficar, né Só pra não correr riscos Que garagem? Não, não Tá aqui onde eu tô, pô Tô indo de carro já, já peguei o carro Segura aí Que garagem que cê tá falando? Azulzinho, azulzinho no mapa Tem uma garagem aqui, onde eu tô Caralho, longe pra ca... Garagem ou esse banheirinho, mixturoca? Onde é que ele tá, o Patriot? Ele tá no prédio do meu lado Tá ali Ou atrás ou dentro Não sei, ele tava dentro Até o último momento Aqui é onde eu tô? Não, onde o Patriota tá, caralho No azul, o DJ O Patriota tá atrás da montanha, bicho Exatamente Porra, agora... Ah, agora fudeu Que que foi? Não, que eu ia pegar o jeep ali Mas... Ficou safe Eu pensei que era esse banheiro aqui, mano Ele tá andando lá dentro, arma Tô ouvindo A gente tem que correr muito em time Olha, ele tá na... Tá na... Na coisa O arma X, você pegou um pouco calma Ele vai pular, acho A gente tem que correr muito em time Temos Esse cara tá de... Tá com uma cara na mão Cara e silenciador Eu vou lá, mané Cara e silenciador? É Matei, matei Boa Boa, arma Pega aí, vambora Tem um loot aqui no chão, arma Aqui, ó Atrás de mim, na grade Lutei e eu vou lutar lá em cima Run Mano Mas o arma tem carro, pô Ah, tem? Tem, eu venho aqui no patria Ah, então maravilha Tem duas Tem duas Nossa, colete level 3 aqui WOOOOO Mano, esse cara tinha mochila, capacete e colete level 3 Tava com 7 completo aí Tava, esse aqui tava full Tem 4x aqui, ó Quem é que tá precisando aí? Eu tô já com a minha Eu tô com uma 8x, eu aceito uma 4x Ah, então não Dá o time pro patria que ele pegou a sniper Eu tô Não, não, não tem sniper Eu achei que ele tinha Mas não tem não Ah Ele tava, pô Tava de 2x e umas merdinha aqui Não, meu capacete nível 2 tá melhor Pô, patria, cê matou o cara mó burro aqui, mano Por que? Eu tô dando tiro no pé dele Cê fodeu todos os bagulhos em nível 3 É tu andando, né? Uhum Carro tá ali no meio da rua, ele entra aí, Zadak Pegando aí Bele Eu... Queria ver se tem alguma bala de AK aqui, munição Quer 4x, Zadak? Não, não Não, não Tem certeza? Tá sobrando, pô Ah, tem uma M4, velho Tu tá cheio, Zadak? Eu vou, eu vou dropar as balas... Não, eu tenho uma 8x Eu tenho muita bala de AK, cara Pega a M4, 4x aqui, pô Tá sobrando Valeu, valeu Não, calma aí, 4x Calma aí, calma aí Pô, cê não tem? Não Eu dropei aqui Não, então beleza Tu precisa, doctor Essa cai, alguém vai usar? Não, não Gente, vamos embora, gente Que o gás É essa 4x aí que tá me show de vocês Pega aí Quem que vai pegar a 4x? Eu já tenho Eu vou pegar Tem uma 8x no chão, pô Calma, alguém tá... Não, calma aí Essa 8x era minha? Ih, era minha Que arma é essa? Que arma é essa? Que silenciador? Deve ser a Vector que eu tô Ah, maneiro Eu joguei um pouco de munição no chão De... de M4 Tá Vamos lá Gente, 5 segundos Bora Nossa, tô com muita barra Nossa, tô com muita barra Vai Esse cara, escolher... Você não tava aqui capaz de ter nível 2, né? Tava, eu peguei o nível 3 Não tinha 4x ali no chão, não, tá? Ih, eu peguei Eu peguei a unha daqui No loot ali, tava meio... Tá pior do que o 2, pô É sério? Ficou pior? Sim Ah, então... já era agora Olha a 2x como é que é, galera Quer, já faz essa parada aqui à esquerda não? É meio estranho a 2x, ó Precisava pra não ter ninguém Eu vi portas fechadas Para, para, para Mas a gente nunca sabe Para, 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 para Cabreiro aí Tamo junto Parece uma fechada, hein? Acho que é sucesso, hein? Tá meio aberto dentro É, tá aberto não É dado com a escada isso, hein? Certeza que vai ter card de 12 Tem capacidade de nível 2 aqui, Doctor Opa Tem ninguém em cima? Não Beleza Alguém, alguém quer mira laser ou alguma coisa? Ah, achei Tu quer aqui um monte Não Não Ah, não O Jeff e o Red Bull? Tô cheio dessas porra Tá, vamos marcar aqui então Ah, já sei porque que tá ruim a 2x pra mim, cara Sensibilidade é diferente, porra Como é que é? Tu tem que botar sensibilidade pra cada mira, tá ligado? Ah, é, pode crer, aham A minha mira tá padrão A sensibilidade Agora sim É, agora eu consigo mirar com isso aqui Tá ali, tá ali Eu vi, eu vi, eu vi Tô na última casa Na última casa em cima É, DJ, você tá longe Eu pensei que a gente ia ficar aqui DJ, a gente tá parado aqui, mano A gente não ia ficar aqui nessa casa? É, DJ Ali ó, pulou, pulou Os caras tão vindo Corre pra cá Eu não consigo, eu não tenho ângulo pra tirar ali no DJ Galera, vem Tô descendo aqui, cara Eu vou descer aqui Eu também Porra, DJ, eu pensei que a gente ia ficar aqui, velho Ué, mas tinha mais casa ali Mas é muito perigoso Tá, calma aí O DJ conseguiu voltar? Beleza Eu tô aqui, eu tava na última casa lá Os caras tavam na última casa Essa do telhado azul que tá safe? Não, aqui, ele tava na casa Aqui não tava safe Eu vi ele pulando Eu vi um pulando na casa Tô vendo, tô vendo Atrás da direita da casa Tô vendo um no mato ali ó Foi Pô, eu tinha dado um tiro também Tem mais um? Ah, tem Finalizei, finalizei Ah, tem mais um Tem um lá na casa branca e vermelha, lá atrás Lá atrás, lá atrás Ah, tô vendo Dei tiro Tomei Nossa, eu também acertei, cara Como assim, cara? Não morreu Deu uns dois tiros, né? Vamos dar a volta e pegar ele Calma Cuidado Calma que deve ter mais, morreu dois só Eu só vi morrendo um não Um, dois, dois Eu tomei tiro de sniper Acho que é cara Eu acho que é SKS Não, é SKS É SKS Olha lá, ó Tá na janela da casa, olha lá Qual casa? Derrubei, derrubei com a HS Tá deitado atrás do bugrin aqui O bugrin Atrás desse carro De cara de lanche aqui, sei lá Queimado É, essa van Só finaliza ele que é o último Não deixa ele sair pra reviver Ele tá deitado ali, cara Eu não tinha visto ele Não tem granada não? Ah, ele tá vivo? Tá vivo, tá vivo Pera aí Eu tenho granada aqui É, é Vou jogar uma granada ali Eu também tenho Eu também tenho Eu também tenho Ah, que isso, cara? Ele, 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 ele Ele, ele, ele Dei dois x Mata ele lá, mata ele lá Melhor matar Caiu Boa, boa 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 Que isso, mano? Que tiro foi esse que eu levei, mané? Foi um Deve ter sido na casa, sei lá Foi um na casa Eu acho que é a SKS, cara Faz certeza que é a SKS Na cara Olha, tem 1.8x E tem a SKS Vamos ficar na casa deles Vou pegar Nossa Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Não vai querer pegar a SKS Pega o carro, pega o carro Eu vou pegar Não vai dar tempo não, cara Olha a merda Cara, peguei a SKS Eu vou Vamos lá, cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? A arma Tô tentando achar aqui Nossa, fudeu 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 Bahia Corre todo mundo junto, cara Tá aqui, tá aqui, tá aqui Não adianta, cara Melhor correr todo mundo Pra ter que parar o carro Porra, esse HS Eu tô bolado com esse HS até agora, mano Eu não consegui pegar a porra da 8x, cara De SKS e 8x eu posso que pegar Eu tenho 8x aqui Também tenho Vai, vai Vai, vai Tá mais fácil de entrar no carro Porra, vai Vai, vai Caralho, que HS que eu levei, galera Nossa senhora Ô, Patrick Foi Acho que dá tempo Dá tempo, dá tempo Dá tempo, dá tempo Cuidado com essa morrinha Ai, meu Deus Meu Deus Tá aqui, dá Vai, que 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 dá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cara, melhor ir pro safe direto logo, não? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu preciso me curar, cara Vamos parar em algum lugar, cara Não, 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 não Que isso? Eu desci Tem visão Quem que tem visão daqui? Cara, eu vou estourar um magic kit Foda-se Cara, eu tenho oito penkiller E eu tenho seis Red Bull Tô rodando bandages É, eu vou rodar as bandages Vou segurar o magic kit Que eu não tenho proxete Eu tenho o magic kit Ah, moleque, eu tenho cinco magic kits do normal E um do gigantão Tô turbinado nos bagulhos de healar, mané Ô, Dava Tu vai querer usar a SKS? Eu te passo o 8x aqui Eu quero Tá aí no chão Alguém tem a cor entática da M4 aí? Não, a única que eu tenho é equipada Tá bom, botei aqui no SKS 60 balas tá mais do que bom pro SKS, né? Tá, tá Tô ouvindo tiro Mano, vamos pegar o Kaio pro safe logo Ou vamos a pé? Calma que eu tô tirando bandages até agora, tá muito mal Vai ter cara nas costas, gente, com a pé, mano Sei lá Como dá as costas? Sei lá, mano É porque tem que tirar as costas Alguém tem 4x sobrando ou não? Não, só tem a 4x normal Só pra... Meu coisa Tem outra mira aí, ô Pat? Eu tenho, eu tenho Eu tenho uma 2x e uma Red Dot Eu dropei que eu dropei a 4 Qual que tu quer? Qual que tu quer? Qual que tu tem? 2x e holográfica só Galera, a gente tem que... Ó, tem um bug lá e NW Dropei Valeu Ele tá rodando Vamos de carro a pé, galera É, eu vi, eu vi, eu vi Vocês que sabem Eu voto o carro, eu voto o carro Eu voto o carro também Também voto o carro Vambora Quem vai dirigir? Eu mesmo Vai Cara, tem uma casa lá no meio E uma casa na ponta Uma casa muito engraçada Ou a gente pode pegar os cantinhos É, vê o... É, melhor ficar nos cantos Acho que a casa é bem no meio Vê se tem uma negativa boa Sei lá E essa do lado, né? Aqui a gente já tá safe Até o banheiro eu tô aceitando Ali, ali tem vagabundo com certeza E o bug... E o bug... Os tiros tão vindo norte, cara Eu acho bom a gente ficar nessa negativa aqui mesmo É só se ligar na parte de trás Oi? No banheiro? Eu não sei não, eu não... É... Usar de cobre ficar dentro Acho que é 10 Fica... Fica nesse negativo aqui Vamos ver se a gente não vê ninguém saindo da casa aqui atrás Essa casa aqui atrás aqui é suspeita É, mas ele tem que sair Ele vai sair do mundo Não, acho que não tem não, né? Eu tô olhando aqui eu não... Não, mas o banheiro é bom que dá pra você ver, entendeu? Tipo, na janelinha assim Ah... É, mas daí não tem como sair Não tem como sair, ó Dá pra procurar... Ah, pegamos negativo um pouquinho Dá pra jogar a granada da janelinha também Famoso, famoso valão É... Tá, pelo menos não tem ninguém saindo ali Não fechou pra nós E é só a gente vai ter que girar aqui pra direita Tá, mas agora eu acho que acabou aí andando, né? É, lógico Sim, sim Mas vamos lá esperando aqui, né? Vamos na borda aqui, né? Esperar, será? Não tanto A gente pode pegar o high ground aqui logo, cara Vamos esperar um pouco e vamos na borda Porque pode ter cara no gás Não, gente, é melhor a gente ir, cara Eu vou pegar esse negativo aqui Porque eu tô bolado de nego estar em cima Deixa eu já equipar com a granada e smoke Beleza Tá, agora a gente tem que ficar ligado, mano Cara, eu não enxerguei o cara deitado aquela hora, mané Eu também não O que tu começou a atirar segunda eu não tinha visto Só o da moitinha lá Tá, agora esse high ground aqui vai cagar É, esse aqui é a piroca Agora a gente pode marcar Ai, guys Como é que eu vou rodar um energy que eu encostei no gás? Vem nois Vem nois NW Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô dando tiro, foda-se Vai lá embaixo, uma direção, uma direção Trás de uma árvore Tem um, pra esquerda, tem um, pra esquerda Tem um, pra esquerda, tem um, pra esquerda ali, ó, gente Tem tiro que pegar Você tira a cara do maluco ali É, mas na esquerda Tem uma pedra lá Esses caras tão NW Esses últimos aí Tô vendo um cara full W Morreu um ali É, tá vindo um time full W É, eu tô vendo eles Quer interceptar eles ou não? Nossa, tem um cara ali no W, Patrick Ele tá sozinho Eles tão com o quadro agora Atrás da casa Atrás da casa eu ganhei Derrubei Ó o bugger chegando Bugger sul, bugger sul, bugger sul Bugger sul Tá aqui embaixo de mim Nossa, eu dei um tiro no cara Não vou correr, gente Não vou, não vou É a couve Eu tô girando aqui Eu tô... Eu tô girando de forma X Tomando tiro do W Obrigado Fechou de novo Deu bem Boa Deu bem outro Mais um, boa Boa, já era O time acabou, acho Só tem aqui na casa, velho Casa É na casa, eu acho Na casa do meio É mais três, é mais três Mais três Vou usar os penkinner Eu vou olhar lá, peraí Eu tenho granada aqui, qualquer coisa Usa os Red Bull Peraí, peraí Qual casa, gente? Só tem uma casa, DJ É No meio do gás? É Da smoke, eles desmocaram a porra toda ali Fechou pra eles, mané Vai tomar no cu, né Não, mas a gente joga bonito aqui Vamos jogar na calma A gente tem que ir andando Já cercando eles, galera Enche a barrinha aí Quem tiver a coisa É, eu já enchi, já enchi Eu tô, eu tô Eu vou tomar até outro energetic aqui, já Tô enchendo aqui Tô cheio de analgésico Minha tá fuga, né Eu vou só olhar esse banheiro aqui, né Veio das dúvidas Calma aí Cara, a gente vai dar uma esperada no gás Pra ver se vai fechar fora deles Não, pô Mas a gente tem que ir pro safe Sim, eu sei, mas O safe não é só a casa, velho Eu tô com vontade de estourar a porta da casa, na verdade Jogou outro smoke, velho Fui eu, fui eu Essa foi eu que joguei Não quer estourar a porta da casa, não, mole? Pera aí Não precisa estourar Só fazer um buraco Fiz um buraco ali Beleza, eu botei o carro aqui pra usar de cover Beleza O cara tão ali mesmo, né Certeza Deve que tá Não tem outro lugar pra tá Não, tem umas árvores aí, mas Não, mas daí a gente teria visto, tá O cara tão deitado, moleque Eles tão deitado no chão É, eles tão deitado Sim, sim Eles tão descagando ali Eles tão descagando ali Eu não tenho granada Que merda Eu tenho uma Era melhor quebrar essa porta aqui Deixa eu quebrar a porta Caralho, ai Calma aí Calma aí Vem pra cá, vem pro safe Eu tô com o carro aqui, mano Botei o carro DJ, tu vai tomar gás Vou não, vou não, tô safe Eita Tá fechando a casa deles, desarrombado Vamos ter que ir mais pra frente um pouquinho Pega o carro, pata, de novo Se der Pô, acho que agora já miou, já Vou cercar a casa, mano A arma aqui está lá Eles tão aí ou arma? Eu tô safe Gente, cadê esses caras bichos? Eles tão deitados no chão da casa, gente Eu acho que eles tão dentro do banheiro, mano Caraca, os três, velho Tem granadão? Deve tá dentro do banheiro, deve tá dentro do banheiro Tem que olhar pela janela aí Calma aí, calma aí Eu já entrei na casa aqui Tá de vector? Ali eu tô vendo um Matei um Boa Na esquerda, na esquerda Tá na merda, tá na merda Entra ou atira? Só dois tiros Matei? Matei um Matei mais um, tem mais um Cadê? Aonde? Onde? Tá no banheiro, tá no banheiro Matei no banheiro Caralho, os três ali dentro é três? Grande vitória Tava o time inteiro Olha que coisa ridícula Que isso, cara Que ação louco A vector é muito boa Caraca, que coisa ridícula que foi isso aqui, na moral Caralho Que que tava rolando nesse banheiro aí, rapaz? Family friendly Não é, cara Que loucura, gente Se eu não tivesse gastado minha granada, ia ter sido lindo, velho Nossa, triple kill de granada, nunca vi Caralho Caraca, os caras três no banheiro, mano Três no banheiro, mó meinha do caramba, mano Cheirinho Deve tá ruim lá dentro Que isso, a mais Caraca, galera Bom, galera, é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado Essa daqui foi uma partida que Estreando aqui o novo patch Pra mim o jogo está Bem mais smooth, bem mais suave Do que ele tava antigamente, né Antes, né, ontem Tem arma nova, tem um monte de coisa Eu vou fazer uma partida solo amanhã E a gente conversa melhor a respeito disso A gente fez uma partida aqui junto aqui Foi maneira, foi legal a partida Apesar da gente ter passado sufoco no início E, é Cachorro latino aqui, etc Jogando a tarde É, daí é isso daí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixa aqui o like boladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou Deixe ter play Se inscreve no canal se não se inscreve no meu vídeo A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau Tchau Tchau